A Polícia Civil do Vale do Ivaí investiga dois crimes que aconteceram na nossa região. O primeiro deles é de um homem que foi assassinado nesta segunda-feira e encontrado na zona rural de Ivaiporã. O homem já foi identificado como Luiz Felipe Gonçalves Souza Costa, também conhecido na cidade como Bebê. Ele foi morto a tiros e ainda teve o corpo parcialmente carbonizado. A polícia de Ivaiporã recebeu denúncias de que o corpo estava no meio dessa plantação. Equipes foram para o local e de fato encontraram o corpo do Luiz Felipe Gonçalves. Esse crime é investigado e o corpo foi encontrado nesta segunda-feira, na tarde de hoje. E um outro possível crime também é investigado em São Pedro do Ivaí, porque é uma mulher, essa que aparece nas imagens para vocês, ela foi encontrada nua e morta dentro de um lago que fica lá em São Pedro do Ivaí. É a Divina Pedro. Essa mulher estava desaparecida desde o dia 2 de fevereiro. E neste final de semana ela foi então encontrada nessa represa, nesse lago lá de São Pedro. Ela estava nua e ainda a polícia civil investiga, não se sabe a real causa da morte, se ela foi assassinada e jogada no lago. A polícia investiga, o que se sabe é que ela estava desaparecida e foi encontrada morta. Então esses dois casos no Vale do Ivaí chamam bastante a atenção e a polícia investiga esses dois crimes, né? O assassinato em Ivaiporã e possivelmente esse crime também, a gente fala crime, mas a polícia está investigando. O que se sabe é que ela estava desaparecida e foi encontrada nua dentro de um lago. E a princípio existe a possibilidade de um crime também contra essa mulher. Tudo é investigado e a nossa equipe segue acompanhando esses casos que aconteceram no Vale do Ivaí.